Tá gravando? Tá gravando. Bom dia galera, meu nome é Rogério. Meu nome é Fernando. E aí, Fernando. Como é que você tá? Firme e forte. Então a gente tá aqui pra falar pra você... Então a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre a nova sequência de aulas na parceria que a gente vai ter aí. Então nessa sequência de aulas eu vou falar pra vocês sobre algumas lesões musculares comuns, como estiramento, a distensão e a contratura muscular e os mecanismos protetores dos músculos contra essas lesões, que são o fuso muscular e o OTG. Então minhas aulas vão ser baseadas nesses assuntos aí. Beleza, Fernandão? Então, já que o professor Rogério vai falar da parte muscular e a parte muscular envolve muitas lesões, quando nós vamos fazer uma terapia farmacológica, geralmente utilizamos anti-inflamatórios e agentes relaxantes musculares. Então, no enfoque que a gente vai dar pra essa parceria, eu vou falar da ação dos anti-inflamatórios pra lesões musculares e também dos relaxantes musculares. Vou falar um pouquinho do mecanismo da dor e mostrar de que maneira estes anti-inflamatórios vão ter uma resposta analgésica e também anti-inflamatória, é claro, porque em algumas lesões musculares nós temos um quadro pro-inflamatório local. E também os relaxantes musculares pra diminuir os quadros de dor. Vai ficar bem bacana, hein, rapaziada? Vai ficar legal. Não, não. Então, vamos lá. E o professor Rogério havia comentado também com vocês que a gente vai fazer algumas aulas ao vivo. Eu fiz um vídeo recentemente falando que nós vamos montar essas aulas. Então, mais ou menos aí uma vez por mês, nós vamos trabalhar em cima dessas aulas pra esclarecer dúvidas de vocês nas mais gerais. A parte de anatomia eu deixo pro professor Rogério, porque eu não entendo nada de anatomia. E aí a gente cuida um pouquinho da parte de bioquímica e de farmacologia aí com vocês. Certo, turminha? É isso, é isso. Vai ser legal. Essas aulas ao vivo vão quebrar tudo. Então a gente vai fazer... Então eu não sei se a gente faz aqui ou se faz lá, que o teto tá... Tá, desmoronado, né? Eu lembrei da música lá. É o barraco desmoronado. Ele falou que o barraco desmoronou. Essa é de meia barco, sim. Eu não conheço a música até o final. Só sei esse pedaço. É o Zeca Pacotinho, né? O Zeca Pacotinho? Eu acho que é o Zeca Pacotinho. É, ok. Então o telhado tá caindo, então provavelmente a gente vai fazer aqui. Então vai ser legal. A gente faz um esquema, a gente manda o link da aula ao vivo. Durante a aula vocês vão mandando as perguntas pelo WhatsApp. Aí vai ficando bem tranquilo. Beleza, então. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Face, pode ser pelo YouTube. Pelo Twitter. Pelo Twitter. Pelo que vier a gente vai estar respondendo. Beleza? A gente caprichou também no desenho. Sai fora, né? O desenho do hoje é ele. Então a gente fez um desenho aqui, também tem a parte dele. Mas se grita que eu não sei desenhar, eu só sei escrever só. E a partir da semana que vem a gente já lança essas aulas. Fechou, então. Olha, a partir da semana que vem já começa o lançamento das minhas aulas regulares, hein? Então o ano letivo vai começar de novo agora, né? É, pra mim é também. A gente vai começar a mandar também a partir da semana que vem. Vocês já voltaram as aulas aí? É. Não sei, tem gente que voltou, tem gente que não voltou. Tem gente que já tá saindo de férias, tem gente que tava de greve. Você teve férias? Eu? Eu tive. Você teve vagabundo, né? Caralho. Eu não tive férias, putainho. É foda, mas tá bom fazer o quê, né? Tô cansado, viu? Tô cansado, cara. Cansado. Cansado, cara. Pô, vai lá fazer uma viagem pro Atacama de novo? É Atacama? Eu tô pensando que tá Atacama. É Atacama. Foi lá pro deserto. Eu tava lá pra viagem pro Atacama, né? É, ficava dormindo, descansando, né? Mas do que a gente tava falando? Ah, bom, a gente tava falando lá. Enfim, rapaziada. É até isso aí. Beleza, galera. Se vocês gostaram, dá aquele joinha pra ajudar a gente, hein? Muito obrigado e até as próximas. Falou! Vamos! Beleza. Nossa, ficou uma palhaçada.